Boa noite, irmãos e irmãs. Graças a Deus. Juntos aí, mais uma viração do dia. Tempo de comunhão, tempo de relacionamento, de fé, tempo de renovação em nome de Cristo Jesus o Senhor. É muito bom a gente poder estar aqui, viver esse privilégio de edificação mútua, coisa maravilhosa. Oi, Paulinha. Forte abraço, minha irmã. Graças a Deus. Coisa maravilhosa o encontro ontem, a mesa que o Senhor preparou com todo mundo lá em Manaus. Cada testemunho e cada imagem, assim, muito legal. Gustavo, o Beraba está aqui, na nossa agenda aqui. Terra muito querida, nós temos muita história em Beraba. História de vida, de fé. E tem que ver o que acontece com a minha internet aqui, que ela não está trabalhando a contento, não. Nós vamos aqui dando esses picos aí, essas picadinhas aí na transmissão. Mas a gente vai conseguindo administrar, tá bom? Graças a Deus. Então, muito bom, a gente compartilhou no domingo sobre o princípio das pedras, né? Da gente ser transformado e não formatado. Então, Deus quer trabalhar a partir de uma natureza e não a partir de uma forma, de um formato, de uma estrutura. Então, em nome de Cristo Jesus, vamos ter uma palavra de oração, colocar nossos corações em Deus, exclamar pela saúde espiritual do nosso país, para que a gente tenha maturidade, clareza, discernimento, atitude para enfrentar tudo isso que nós temos que enfrentar pela frente aí, tá bom? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade e a tua fidelidade. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Nós clamamos pela vida da igreja no Brasil, para que num tempo, ó Deus, de tanta perplexidade, tanto questionamento, tanto enfrentamento, a igreja possa encontrar saúde espiritual, discernimento, revelação, para que nós possamos operar, não de acordo com as circunstâncias, mas que nós possamos operar segundo as riquezas da nossa vocação em Cristo, que a gente seja fiel àquilo que é o nosso chamado nome que o Senhor nos deu e não os apelidos que nós mesmos nos colocamos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. E é isso mesmo, amado, nosso empenho aqui é que a igreja viva de acordo com o nome que Deus nos deu, e não as alcunhas, os apelidos que nós mesmos nos colocamos, né? Então às vezes a gente está aí chamando a nós mesmos de apelidos, de alcunhas, que são assim, nada a ver, são coisas muitas vezes colocadas a partir de vivências, experiências, até equívocos, né? E Deus quer que a gente viva de acordo com o nome que Ele nos deu, para que Ele possa operar em nós e através de nós, muito além daquilo que a gente seja capaz de pedir ou sequer de pensar, tá bom? Então em nome de Cristo Jesus, vamos voltar ao texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, e vamos continuar compartilhando, entendendo de forma ainda mais prática, entendendo de forma mais clara e mais profunda, o que que é sermos um edifício vivo de pedras vivas. Lembrando que Babel, na construção de Babel, que intencionava alcançar os céus, nessa intenção às vezes, nessa expectativa de alcançar os céus, de tocar Deus, de sensibilizar Deus, às vezes a gente deixa de se submeter aos processos construtivos de Deus, e vamos improvisando através dos nossos próprios processos construtivos. Às vezes a aparência é a mesma, mas o resultado é totalmente diferente. Então a construção com tijolos não é a partir de uma natureza. Babel é um alvo, uma meta, uma ambição que reúne pessoas. E sendo que, na verdade, a vontade de Deus é o propósito que se estabelece a partir do encontro das pessoas. Então Deus primeiro promove o encontro, Deus promove o encontro para então revelar o seu propósito, enquanto que os homens promovem suas ideias, suas metas, para então estimular a reunião. Então muitas vezes nós temos hoje reuniões estimuladas a partir de uma ideia, de uma meta, e Deus quer propósitos revelados a partir dos nossos encontros. que as nossas relações sejam de natureza, para então estabelecer propósitos, e que as nossas reuniões não sejam de circunstância, mas nossos encontros sejam de natureza. Então muitas vezes nós estamos adotando processos formatadores, porque nossas reuniões são de circunstância, e não encontros de natureza que vão nos modelando, vão nos ajustando, e vão realmente nos preparando para aquilo que é o eterno através de nós. E aí, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, diz, Eis que ponho em Sião, versículo 6, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. No versículo 4 ele já tinha dito, E chegando-vos para ele, Cristo, chegando-vos para ele, Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Nessa sequência ele vai dizendo, que aquilo que os edificadores humanos reprovaram, Deus colocou como principal pedra de esquina. E no entanto, ela é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que desprezam a palavra. Amados, assim, eu creio, sem perceber, nós estamos desenvolvendo, às vezes, formas de igreja que são mais simpáticas do que empáticas. Então nós estamos procurando, muitas vezes, mais a simpatia do povo do que tendo empatia com o povo. Então, dentro de uma relação empática, dentro de uma proposta de identidade, misericórdia, de compaixão, nós deveríamos estar trabalhando formas de igreja relacionais que fossem cura para as relações e não fomento para as ambições. Vou repetir. Nós somos desafiados a desenvolver formas, modelos de igreja que sejam cura para as relações. Cura e não fomento, incremento, estímulo para as ambições. Então, muitas vezes, nós estamos tentando atrair de maneira simpática uma multidão de pessoas para que elas olhem e gostem do que estão vendo. sendo que a palavra de Deus diz que, num primeiro momento, quando Jesus se revela como Cristo, os construtores desse mundo rejeitaram. E ele acabou se tornando pedra de tropeço e escândalo para muita gente. E, muitas vezes, nós estamos querendo ter uma aprovação coletiva. e a gente quer ser aprovado nos métodos, nas estruturas e não ser provado na nossa forma de viver. Então, o mundo não é nosso ambiente de aprovação. O mundo é nosso ambiente de provação para que a gente apresente ao mundo algo que seja realmente algo que seja consistente, valoroso e não que repita, que replique os cacoetes ou os padrões estéticos mundanos. Então, assim, em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. A palavra de Deus está dizendo que, para a gente aplicar isso, para a gente viver isso na prática, nós temos que estar dispostos a deixar de trabalhar por aquilo que são os conceitos plásticos de beleza humana e entender os conceitos subjetivos de beleza espiritual, o belo de Deus, o que para Deus é precioso, o que para as relações é precioso, o que é valoroso para as relações e não aquilo que é valoroso na promoção da individualidade, da cobiça, do desejo. Então, muitas vezes, nós ainda estamos reféns de uma forma de igreja para produzir satisfação, uma forma de igreja para produzir prazer, satisfação, e não uma forma de igreja para levar ao contentamento, à plenitude, pessoas bem resolvidas, pessoas consistentes, pessoas plenas na sua forma de viver. então, uma das características da igreja era não depender mais das suas carências, ela não ser tão susceptível dos seus desejos, dos seus prazeres, daquilo que ela gosta. Então, a gente deveria estar procurando fazer uma igreja, não a igreja que a gente gosta, mas a igreja que de fato traduz, revela. é esse que é o nosso desafio, e muitas vezes para isso a gente vai ter que confrontar aquilo que o mundo pressupõe de atração. Então, nós olhamos e não vimos nele beleza que nos agradasse. Os construtores desse mundo rejeitaram porque não viram nele beleza, é isso que o texto está dizendo. ele foi reprovado pelos homens, mas para com Deus ele é a pedra eleita e preciosa. Será que nós não estamos fazendo isso com as pessoas? Será que nós não estamos fazendo isso com a nossa forma de ser igreja? Muitas vezes Deus quer imprimir na nossa vida uma outra referência de valores, outras referências relacionais, e nós começamos a ser seletivos, não só de métodos, seletivos, não só de estruturas, mas principalmente seletivos de pessoas. A gente quer fazer de tudo para andar só com quem a gente gosta, e não de fato trazer para a nossa relação aqueles que Deus ama e que Deus quer transformar através da relação conosco. Olhar para alguém e dizer apesar de eu não ver beleza que me agrade, apesar de essa pessoa não corresponder às expectativas que eu teria dela, mas essa é a pessoa com quem nós vamos construir uma relação e com quem o evangelho vai revelar o seu poder transformador. Em nome de Cristo Jesus, vamos refletir sobre isso. Será que não está ficando cômodo demais e por isso está ficando caro demais? será que em função de toda comodidade que a gente pretende, de toda satisfação que a gente pretende, isso também não está precificado de maneira equivocada na nossa vida? Então, a palavra de Deus diz que não há limite para o que a alma deseja, não há limite para a satisfação humana. Então, nesse caminho, nesse viés de uma coisa que agrade aos olhos, que enche os olhos, que satisfaça os desejos, não há limite, não há limite para o que a alma humana deseja. Então, isso é uma tarefa sem fim. Então, não é de se admirar que muitos passores, muitos líderes estão entrando numa exaustão e não é porque eles não foram bem sucedidos, eles estão exaustos de pensar que até onde vai ou até onde deve o esforço deles para continuar satisfazendo os desejos e os caprichos das pessoas. Que nível de inventividade nós vamos ter para ter que manter a nossa membresia porque ela não se mantém numa base de relacionamento, de compromisso, de valores, de fidelidade, ela só se mantém numa base de satisfação, de interesse, de desejo atendido. então isso é uma prisão, é uma prisão que mata, uma prisão que corrompe, que detupe, então essa construção de tijolos por mais portentosa que ela seja, essa construção de tijolos por mais impressionante, rápida, por mais brilhante que ela seja do ponto de vista das capacidades humanas, ela confunde, ela dispersa, daqui a pouco ninguém mais está entendendo o que o outro tem para falar, muito menos, ouvindo o que o outro tem para falar. Então o que está no fim da linha desse processo das formas, das estruturas, das metodologias é uma confusão muito grande em que a gente começou falando uma língua só e termina falando várias línguas. Então, e línguas de pessoas que não se entendem. Eu tenho percebido e até eu tenho feito questão às vezes de forçar uma barra nas conversas e a gente tem que forçar essa barra porque às vezes se não forçar a pessoa não presta atenção. É que a gente deveria gastar menos tempo em estudo bíblico e mais tempo em conhecimento, em leitura, em reflexão bíblica. Hoje as pessoas estão tão viciadas em ir para a Bíblia para defender dogmas, para defender doutrinas, então a Bíblia virou um livro de argumentos, um livro de pesquisa para quem quer argumentar e não um livro de conhecimento para quem quer ensinar. Então, o que que virou isso? e aí a gente usa os nomes dos teólogos, dos estudiosos, cita isso de uma forma assim acadêmica, como se a erudição do teólogo que eu estou seguindo superasse a erudição do teólogo que você está seguindo. então quem tem mais razão, quem tem mais poder, quem tem mais força? Então, daqui a pouco ninguém está entendendo o que que o outro está dizendo, ninguém está entendendo nem aquilo que ele mesmo está dizendo e Jesus já fez essa adversência, ele diz, olha, vocês, vocês mesmos não têm noção daquilo que vocês com tanta segurança afirmam. Paulo fala isso, Paulo nas suas cartas digo, homens que afirmam coisas, que asseveram coisas com tanta força, com tanto empenho, sendo que eles mesmos não discernem aquilo que com tanta firmeza e com tanta sinceridade eles afirmam. Então, é uma confusão de mente em que as pessoas não entendem a si próprias, pensam que entenderam, mas não entendem nem a si próprias, muito menos os outros. E aí a gente começa a ter um nível de repulsa, de rejeição muito grande, dependendo, deixa de diminuir o nosso coração, isso aqui é muito grave, essa semana a gente precisa entrar mais profundamente nisso. Então, dependendo do nível de antipatia que você tem com alguém, você nem estica a conversa, você nem entra na conversa, porque você não está interessado em conhecer, você está interessado em definir, a partir do momento que você já definiu, e aquela pessoa não cabe dentro dos seus padrões, dentro dos seus formatos, ele não é o tipo de tijolo que você está acostumado a fazer ou a encaixar na sua vida e nas suas construções, então às vezes você encontra alguém que é totalmente diferente daquilo que você está acostumado, você já está acostumado a encaixar certas coisas nas suas elaborações, nas suas construções, e aí a gente fica surdo, não quer ouvir, não quer conhecer, não quer discernir, não quer dar atenção, nem prestar atenção, amém? Então em nome de Cristo Jesus, lembra que Jesus como pedra viva, ele foi rejeitado pelos homens, rejeitado, ele não foi só desconsiderado, ele foi rejeitado, e às vezes mais do que a indiferença, é a rejeição, então muitas vezes a gente não está se contentando em ser indiferente, a gente quer deixar patente que aquela pessoa, dentro daquilo que é a cultura de pensamento dela, ela não tem lugar na nossa vida, amém? Então está aí, a gente recomendou aqui, enfaticamente, que bom que você está dando esse a gente recomendou bastante aí o lugar mais seguro da terra, e agora estamos aproveitando, o Enseja, já que você citou esse livro que você está recomendando, e nós recomendamos aqui tantas vezes, vai lá, entra lá, no Jesus Cop e garanta a sua copia o mais rápido possível do Cheio de Regras, tá bom? Em nome de Cristo Jesus do Senhor, abre o seu coração, peça para Deus iluminar os olhos do nosso entendimento, para que a gente não seja pessoas assim com filtros repulsivos, né, com filtros assim de exclusão, de condenação, em nome de Cristo Jesus do Senhor, que a gente tenha outros conceitos de beleza e outros conceitos daquilo que de fato deve pautar nossa relação com as pessoas, em lugar da gente ser tão óbvio, ser tão pragmático, ser tão cartesiano e ser tão acadêmico, tá bom? Em nome de Cristo Jesus do Senhor, fica na paz até amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui com a reflexão e amanhã a gente vai fazer a nossa live aqui às seis horas e logo mais às vinte horas a gente entra também online para o nosso curso de espiritualidade transformadora, fica na paz e até amanhã se Deus quiser. se Deus quiser. se Deus quiser se Deus quiser Obrigado.